Para o céu, foi o jogo da despedida. O time de olho d'água das flores chegou à última rodada do hexagonal sem chances de classificação. Já o visitante, CRB, precisava de um simples empate para se garantir em primeiro entre os seis. Como choveu no sertão, as poças de água não deixaram a bola rolar em algumas partes do campo. Mas na área do céu, a grama estava seca. Bom para o CRB, que botou pressão neste lance. Edson Ratinho e Neto Baiano tiveram as chances. O goleiro Rafael salvou também a sobra que caiu nos pés de Emaxuel. Danilo ainda tentou, mas a zaga tirou. O galo da capital chegou de novo nesta jogada bem armada por Daniel Pires. Jocinei concluiu por cima. Estava fácil chegar à área do céu. Danilo Pires teve a chance no chute. No rebote, Neto Baiano oportunista encheu o pé. A bola ainda tocou na trave e no zagueiro Cristiano antes de entrar. CRB 1 a 0. CRB na área outra vez. Neto Baiano tentou dominar e na dividida com o volante André. O jogador do céu acabou caindo e tocando com a mão na bola dentro da área. O árbitro José Ricardo Laranjeira marcou o pênalti. Neto Baiano foi para a cobrança e encheu o pé, mas errou o alvo para fora. A zaga do céu falhou e Neto Baiano tentou se redimir pegando bem de primeira. Rafael espalmou no reflexo. O CRB teve uma falta perigosa no segundo tempo. Jocinei soltou uma pancada e o árbitro marcou o toque de mão do jogador da barreira. Novo tiro livre direto para o galo. A distância diminuiu. Aí o Diego então resolveu bater. Resultado, bola no cantinho. CRB 2 a 0. O céu conseguiu fazer duas jogadas de perigo aos 25 do segundo tempo. Primeiro, o Juliano salvou com um tapinha. Na sequência, Marcos Bahia tentou por cobertura para fora. O CRB então quis se garantir. Tabelinha esperta entre Maxwell e Neto Baiano. E Maxwell driblou o goleiro e botou na rede. 3 a 0, CRB. Nova jogadinha bem trabalhada do CRB. O lateral Marcos Martins chegou livre e soltou o pé na trave. Aos 41, o Marcos Bahia lançou o Iago do meio de campo. Ele correu muito, tirou o zagueiro do CRB da jogada e chutou. A bola tocou em Juliano e entrou. Foi o gol de honra do galo do sertão. Não teve mais tempo para nada. Final em Olho da Gua das Flores, Céu 1, CRB 3. Com a vitória, o CRB confirmou a primeira colocação no hexagonal. O céu deu adeus ao estadual, mas o time sertanejo se garantiu na primeira divisão do Alagoano em 2018.